Eu acredito Que o amor é real Que a felicidade Eu posso alcançar Eu acredito Que as coisas são boas Quando entendemos Que vem de Jesus Eu acredito Que o homem que eu amar Sua vida contou Sua vida contou Eu acredito Que posso libertar Que os caos Nesta cruz Eu repulsar Acredito em Jesus Eu acredito Na amizade real Na bondade dos corações Em Jesus Em Jesus Afinal Eu acredito Que a fé pode ar A vitória Quando Cristo voltar Eu acredito Que o amor é real Que o amor é real Que o amor é real Eu acredito Acredito Que posso ter Mas Se aos céus a cruz Eu repulsar Acredito em Jesus Se aos céus Eu acredito Se aos céus Nós iremos Corar Acredito Em Jesus Amém 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 Amém